Calma filho, e já que o senhor tocou no assunto né presidente, a gente aqui não poderia deixar de agradecer nosso presidente Zé Aparecido por fazer uma gestão transparente, uma gestão clara, por estar tendo esse lugar, um lugar feito para o povo, a casa do povo, o senhor está de parabéns seu presidente por estar fazendo justo seu lugar aqui viu, o presidente está aqui, a gente pediu parabéns ao presidente por estar honrando todos os vereadores viu, e também eu quero aqui agradecer a todos que receberam aqui o título de cidadão, começando ali pelo ex-prefeito Godói, todos que estão aqui presentes, tem aqui nossa amiga Frediane, Chechel, nossa amiga Kalinka, que sempre está aqui em Serra do Ramalho ajudando viu, parabéns Zé Baiano, Zé Dilson, meu advogado aqui, meu primo, dona Leny e demais aqui né, Carivan, todos que estão aqui presentes viu aqui é um dia de festa, um dia de agradecimento, que Deus possa honrar cada um, porque nós todos somos Serra Amalhense e vamos lutar por uma boa Serra do Ramalho viu, e agora que quero convidar a família desse grande homem que está aqui desde cedo, ó dó do bichinho viu, quero convidar todos aqui da família do pastor, irmão, seu João Vitorino, se puder, vim aqui à frente, queria convidar todos aqui, para junto receber com honra, meu pastor aqui, filhos, netos, todos gente, a história do homem aqui é grande viu, João Vitorino Braga Senhor João Vitorino desembarcou em Serra do Ramalho no dia 1º de outubro de 1977 trazendo da bagagem muita vontade de trabalhar e oito filhos para educar quando aqui ainda era um projeto agrário, desde então procurou fazer amizade com todos os colônios e servidores do INCRA e também da corporativa de produtores da Agrovila como pastor da Agrovila 7, mesmo com pouco conhecimento e ainda mentor espiritual e um grande incentivador da educação na comunidade, portanto o título de cidadão serramalhense é bem vindo a esse cidadão que muito contribuiu para o crescimento do nosso município e ali a Agrovila 7, hoje aos seus 89 anos dedico merecido título ao seu legado de fé, alegria e honestidade parceria incontestável ao irmão pastor seu João Vitorino que Deus abençoe essa grande história viu Boa tarde a todos e a paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus meus amados amigos e irmãos que aqui estão para mim é uma honra poder estar aqui e também boa tarde para os meus amigos vereador que aqui se encontram nessa casa com especialidade José Aparecido muito meu conhecido, cunhado de um filho meu então se assim que Deus nos ajuda meus amados irmãos, esse título é uma coisa muito importante só é que eu quero falar para todos que aqui estão eu tenho outro título só é que esse título no dia que eu receber vocês não vê porque eu tenho um título lá no céu a Bíblia diz que somos cidadão aqui na terra e vamos receber um título de salvo lá no céu então se é por isso que aqui eu estou no rejetei quando recebi o convite eu rejetei depois de convidado mas aí com 10 dias a minha filha me diz pai amanhã quinta-feira é o dia de receber o título de cidadão eu disse qual é o título? ela não disse que não queria? não, mas aí ela pegou, deu o número do documento para esse Tiago aqui, esse vereadorzinho impossível assim eu posso dizer que a vez a gente não entende as coisas de Deus a Bíblia diz assim, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor então se eu esperei, mas eu estou esperando outro título esse eu já estou recebendo aqui nessa casa essa casa aqui é é uma casa que é apropriada para todos os moradores do município de Serra do Romário mas quem governa é José Aparecido que ele é o presidente ele está no lugar de Lula Lula é o presidente do país todo não é do Brasil todo mas infelizmente parece que não vai dar certo mas José Aparecido já deu certo não é irmão? então nós temos que apoiar José Aparecido e os demais pessoas chegou uma pessoa ali que foi perfeito aqui e ele está aqui e eu sei que ele está querendo uma coisinha não é? é aquele lá aquele chamado Godóia então se assim que Deus abençoe a cada um de vocês que Deus abençoe os vereadores e eu convido os meus filhos para pegar aqui esse título que é muito pesado para mim tem uma pessoa aqui também muito fugida essa pessoa aqui eu conheci rapaz solteiro quando eu cheguei aqui o pai desse menino aqui estava namorando a irmã Cleusi hein? aquela ali ainda não tinha namorada depois foi que ela arrumou então se essas pessoas às vezes assim eu tenho eles como as pessoas da minha família porque quando eu cheguei aqui tomei conhecimento com eles e até hoje nós graças a Deus nunca troquei muito tapa e nem vamos trocar porque eu não aguento mais só o carro dos caraibe que aguenta então que Deus assim abençoe a cada um de vocês e eu vou receber o meu título e muito obrigado vereador o vereador está pedindo que eu fazia uma oração aqui vocês aceitam? nós vamos orar e pedir a Deus para abençoar a cada um abençoar essa casa essa câmara de vereador abençoar os vereadores viu? oremos amado Deus e maravilhoso Pai Senhor amado sou grato por essa oportunidade de poder estar aqui nessa casa recebendo um título de cidadão de Serra do Ramário Pai amado abençoa todos os vereadores meu Senhor que governa essa casa e abençoa todos esses meus amigos que estão aqui também para receber tu é aquele Deus que pode abençoar a cada um Pai querido é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus amém o que eu te peço o que eu te peço eu te peço o que eu te peço O que é isso? Obrigado.